Começamos esta edição do Jornal de Blumenau trazendo os números da pesquisa Ibope para a corrida presidencial. Acompanhe os números. Na mais recente pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope, Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores segue em primeiro lugar com 38% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece Marina Silva do PSB que tem 29%. Aécio Neves do PSDB tem 19% e Pastor Everaldo do PSC 1%. Os candidatos Zé Maria do PSTU, Luciana Genro do PSOL, Eduardo Jorge do PV, Rui Costa Pimenta do PCO, Eimael do PSDC, Levi Fidelix do PRTB e Mauro Iasi do PCB tem juntos 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 7% e não souberam ou não responderam 5%. Em uma simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, as candidatas aparecem empatadas com 41% das intenções de voto. Brancos e nulos são 12% e não sabe ou não respondeu 6%. O Ibope também simulou um segundo turno entre Dilma e Aécio Neves. Contra o Tucano, Dilma venceria a eleição com 46% das intenções de voto. Aécio Neves teria 35%. Brancos e nulos são 13% e não sabe ou não respondeu 7%. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 206 municípios do país entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa pesquisa está registrada no TSE com o número 755-2014. E agora vamos aos números para o cargo de governador em Santa Catarina. Na disputa pelo governo catarinense, Raimundo Colombo continua na frente com 52% das intenções de voto. Paulo Bauer, do PSDB, vem na sequência com 16%. Cláudio Vinhatti, do PT, obteve 6% dos votos, enquanto Eupídio Neves, do PRP, e Janaína Deitos, do PPL, receberam 1% cada. Afrânio Bopré, do PSOL, Gilmar Salgado, do PSTU e Marlene Socas, do PCB, alcançaram juntos 1% das intenções de voto. 5% dos eleitores optaram pelo voto branco ou nulo. 18% ainda não sabem quem vão votar ou não responderam. Com o resultado, Raimundo Colombo venceria as eleições ainda no primeiro turno. A mesma pesquisa também ouviu os catarinenses sobre a preferência para a vaga do Senado. Dos candidatos que se enfrentam por uma vaga no Senado, Dário Berger, do PMDB, aparece em primeiro lugar com 24% das intenções de voto, mas está empatado tecnicamente com Paulo Burnausen, que obteve 22%. Milton Mendes, do PT, foi escolhido por 7% dos eleitores. Professora Junara Ferraz, por 4% e Sargento Soares, por 3%. Alan Alves Moreira e Rosane de Souza, por 1% cada. 8% dos eleitores afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 30% ainda não sabe ou não quis responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 23 de setembro, com 1.008 eleitores em 54 municípios de Santa Catarina. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.